Pessoal em inglês, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar sobre o novo modalidade de curso que eu estou dando aí Tem sido um sucesso, tá? Meia hora de aula Mas antes aperta o play aí, Micael Esse novo curso que eu estou dando, são 30 minutos de aula Tem sido o maior sucesso, o pessoal está gostando bastante Eu estou com vários alunos que já estão fazendo esse novo curso E eu tenho certeza que você vai gostar também E o porquê desse curso, pessoal? Eu andei conversando com várias pessoas, inclusive com uma pessoa que também tem uma escola online E a concentração nossa, ela é de 30, 40 minutos, tá? Eu já fiz um outro vídeo falando aí que o correto seria no máximo 50 minutos de aula O que é verdade Então, eu tenho tentado aí esses 30 minutos de aula e tem sido o maior sucesso mesmo, pessoal Principalmente para você que trabalha numa empresa aí, que às vezes não tem muito tempo Aí você consegue tirar uns 30 minutinhos durante o dia e fazer essas aulas Tá muito legal, pessoal, o resultado tá vindo, tá? As pessoas estão gostando, então eu deixo essa dica para você aí Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal Não esquece de deixar o like aí Valeu, até o próximo vídeo, pessoal!